A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A selva amazônica convida para a aventura Mas há muitos perigos na floresta densa Quem vai ter coragem para desafiá-la? Olha, mas antes que se vá, Andréa Eu gostaria de te fazer uma pergunta Tu disse que ele trabalhava e viajava Qual era o trabalho que ele fazia? Quando ele quer mudar de lugar Aceita qualquer coisa Ajudante de caminhão Vai trabalhar com um parque de diversões Que passe ou simplesmente Põe a mochila às costas E vai para a estrada pedir carona Ele tem alma de cigano Ah, então é certo que não irá ficar aqui Muito tempo não Talvez não Talvez sim, quem pode saber Encontrei-o cheio de entusiasmo Pareceu-me feliz Eu gostaria que ele ficasse Oi, dona Para mudar de cidade Ele sempre se ajeitava, né? Mas chega num lugar estranho Sem dinheiro Sem conhecido Como podia viver? Sempre se arruma Mas ele falou que tinha se casado Com uma jovem rica Sim, recebeu do sogro Um ótimo apartamento Tinha um automóvel de luxo E recebia um ordenado alto Eita, vida boa, hein? No entanto Esse foi o período mais infeliz Da vida do Léo Tornou-se nervoso Um tanto agressivo Muitas vezes pude vê-lo Andando pelo escritório De um lado para o outro Parecia uma fera enjaulada Tu conhecesse a mulher dele? Sim Não tivemos intimidade Mas eu já tinha visto Em alguns lugares que eu frequentava Depois, no escritório do Léo Quando ela aparecia Às vezes E era mesmo bonita Como ele disse Sim, muito bonita e elegante E era inteligente? Como disse Não fomos amigas E pouco conversei com ela Devia ter uma cultura geral boa Viajará muito Falava de tudo Como se fosse conhecedora do assunto Mas era superficial Sempre me parecia Uma bonequinha vazia Fútil Excessivamente vaidosa Pelo pouco que conheço desse rapaz Não me parece que ela fosse A companheira de que ele precisava? Não, não Não era mesmo Isso eu pude sentir Mesmo assim ela o atraía Dominava-o Às vezes Eu chego a pensar que o Léo a odiava E ao mesmo tempo precisava dela Como um viciado Que odeia o vício Que o escraviza Mas não tem forças para se libertar A conversa está prendendo a atenção de todos Mas temos que ir Adeus, Eludes Muito obrigada por tudo E desculpe o trabalho que ele tem Andréia Foi pena não ter te conhecido logo Só agora parece que eu estou te conhecendo Eu acho que a gente poderia ser muito amiga Mas eu a considero amiga Senhor Roberto Devo ter perturbado o seu trabalho Perdoe-me Que nada Que nada Olha, e sobre o pedido que me fez Se o Luiz quiser ficar e se acertar no trabalho Poderá morar aqui, viu? Ah, muito obrigada Eu estou pronta, Manutel Então, se tu não brigou com o Beto Graças a Deus Não havia motivo para a briga, né? É, mas a gente teve medo Que o Beto é esquentado, né? Talvez Mas eu detesto a violência E a Andréia? Ela aproveitou a canoa do Manutel Para ir a uma cidade Onde poderá tomar o avião para Manaus E de lá, com certeza Regressa a São Paulo Tu já contou que essa moça Tem um emprego que ganha bem É uma assim Para estar viajando de avião De lá para cá E de cá para lá Ela é rica, né? Tem mais que o suficiente para viver O pai de Andréia Abandonou a mulher E foi viver com outra A mãe de Andréia Muito orgulhosa Não quis aceitar a pensão do marido Até mesmo o auxílio Para a filha que era menor Ela quis recusar Mas o pai mandava regularmente o dinheiro Ela formou-se com o dinheiro da mãe Andréia pôde ter bons colégios Tudo que precisou Embora sem luxo Há uns cinco anos O pai de Andréia morreu Elas receberam a herança E Andréia retirou o dinheiro Que a mãe depositara em seu nome Com juros Tudo, né? E a outra mulher Que o pai dela arranjou Ficou sem nada? Seria bem feito Não que a lei Deu-lhe o direito De herdeira também Já que vivera muito tempo Ao lado daquele homem Andréia já trabalhava Quando o pai morreu E mesmo com o dinheiro Continuou trabalhando Ô Luí Sim? Eu acho que Andréia É a mulher que te servia Eu sei, eu sei Mas sei também Que eu não sirvo pra ela Por quê? Só porque tá aqui No meio do mato? Tu tem cabeça Sabe escrever e ler? Pode muito bem Ter um emprego na cidade Estou bem aqui E se o Beto permitir Eu ergo um tapiri E vou abrir novas estradas Um homem como tu Cortando seringa E por que não? Se eu estou me sentindo feliz assim Mas não precisa ficar aqui Longe de tudo Quanto tu tá acostumado É, o compadre Beto Sempre fala do amigo Que veio com ele pra cá Não tá de mineiro Trabalhou aqui, né? E depois foi plantar seringa Num lugar lá Perto da cidade A dona da mulher dele Trabalha Mas eu gosto é daqui mesmo Lidar com árvores nativas Ô Zabé Já é hora de entrar Tá despedido do Rafa E volta pra casa Estamos apresentando Poronga, terçado e coragem Muita chama Mas antes que se vai, Isabel Quando é que eu posso falar com teu pai? Falar o quê? Ora o quê? Se ele der licença Vou pedir pro seu Beto Pega umas estradas Ergo o tapiri E a gente se casa Se casa não O que tu tá falando É ir morar junto É a mesma coisa Não é não A gente faz uma brincadeira Reúne os amigos mais chegados E todo mundo já sabe Que a gente se casou Depois quando chegar A ocasião da desobriga Que o padre passar por aqui Abençoa a gente E tá tudo legal Pra mim não tá Que eu não quero fazer Que nem a parecida Que foi com o filho pela mão Pra se casar Ela não tem culpa Que o padre custe tanto Em passar por aqui E depois o caos dela Então lá Junto e até hoje É Então Então mas seja como for Eu não quero desse jeito não Mas não vai ser desse jeito não Eu falo com teu pai Com tua mãe Meus pais Meus irmãos E vem tudo festejar O pai não tem dinheiro O pai não tem dinheiro pra dar nenhuma festa Qual Isabel Tu tá botando dificuldade pra demorar Vai ver que ainda tá com esperança De pegar o moço Que veio morar com a tua gente Ih larga de ser besta Rafa Ele já é casado lá no São Paulo É o que tão contando Que ele se casou E largou a mulher Ela é quem largou dele Ela É tudo na mesma Ele tá livre E se te quisesse Mesmo sem poder casar Tu aceitava Tu enche hein Rafa Será que tu não viu A dona perfumada Bonita Bem vestida Que veio atrás dele Eu não vi não Mas me contaram Pois então Mas ela não ficou Ele não tem nada a ver Com o nosso calço A gente continua assim E quando avisarem Que o padre vai passar A gente decide Assim não me serve não Mas é como é que eu quero E se eu voltar Na antiga intenção De me mandar pro sul Tu é que sabe O que quer fazer né Rafa E agora me deixa aí Senão a mãe chega em té Aqui pra me buscar E vai sem me dar um beijo E deixa disso Rafa Que lá do Tapiri Podem ver a gente Em té hein Isabel peraí Tu vai me esperar no sábado A casa não vai sair do lugar não Boa viagem Chegamos tarde Felizmente o comandante O copiloto resolveram dormir aqui E voltar amanhã Já falei com eles Ficaram satisfeitos em saber Que terão mais uma passageira Mais uma? Então Tu vai ter um companheiro de viagem É um rapaz da Secretaria de Saúde Um bom sujeito Ah, então está tudo bem Bom, surgiu um pequeno problema Mas que também já foi contornado Problema? Não encontrei vaga no hotel Mas então Está tudo bem E esse rapaz Que vai ser seu companheiro de viagem Vai lhe ceder o quarto E vai passar a noite Em casa do prefeito Ah, mas eu lamento Complicar a vida de tanta gente Com esta viagem Não, não complicou nada moça A região é vasta Mas poucos habitantes Quase todos se conhecem E ajudam-se mutuamente Eu nem sei como agradecer Manutel Bom, só terá que me fazer um favor Ah, é só dizerem que posso servi-lo Quero que conheça uma professora Mas isso não será nenhum favor Será um prazer Para mim é um favor Não compreendo Bem, André Alguns amigos me viram chegando Com uma moça bonita E saco mais As notícias correm A estas horas Essa professora de que lhe falei Já estará sabendo Que eu vim acompanhado Que procurei hotel para ti Ah, sei Começa a compreender O senhor e ela Isso mesmo E não vou mentir Que é só amizade, não Eu entendo E ela é ciumenta, sabe Conhecendo-te Tudo será mais fácil de explicar Perfeitamente Quando quer me apresentar a ela Bom, eu vou te deixar no hotel Poderás descansar um pouco Se quiseres mudar de roupa Para o jantar Jantaremos os três juntos Nós e o Mildinho? Não, não Nós e a minha garota Ah O Mildinho já está com amigos E conhecidos Bebericando pelos botequins E contando seus causos Só irei vê-lo amanhã É a hora de voltar Tá certo, tá certo Terei muito prazer Em conhecer essa professorinha Nada de diminutivos Cristina não é uma professorinha É uma coroa Bonita Mas não é nem uma mocinha Ou melhor ainda Porque eu também não sou criança Nós precisamos ter uma conversa E mãe, não vem com sermão Eu e o Rafa só estava conversando Sem nenhum agarramento Não é disso que eu quero te falar Mas dele O que é que tem ele? Esse moço precisa se decidir Não pode é continuar Nem se chova Num moia Num namoro Que nem ata Nem desata Ele já se decidiu Mãe Decidiu o que? Eu Quer vir aqui Falar com a senhora E com o pai E pra quando tu marcou? Eu não marquei nada, mãe Mas como não? Não quero me casar Mas como é que não quer? Se tu tá namorando, menina Mas eu não vou me casar Do jeito que ele quer E qual é o jeito que ele quer? Que a família dele se reúna Mas a nossa Faça uma brincadeira E depois ele me leva pro Tapiri E como é que tu quer o casamento, Isabel? Direito Com o padre abençoando a gente O padre passou por essas bandas Ainda não faz seis meses? A gente não sabe quando é que ele vai voltar Não faz mal, eu espero E ele? Será que vai ter paciência? Namoro chegado Logo que se avestam Não dispõe nem Ih, mãe Será que a senhora não tem confiança em mim? Tenho Mas não é muita, não Nem tem muito menos nele Pois eu tô dizendo Que só vou me casar Diante do padre Tá bem, tá bem E o dinheiro? O que é que estás fazendo aqui? Pois Tô esperando o meu pai ter, né? O padrão Com toda certeza vai entrar Claro Ou acha que eu viria até aqui E ficaria sem ver a Cristina? Ah, então Se a prepare Pra uma surpresa A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Urgel Tchau 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 Amém.